Agora é oficial, para emular Switch com o EGNS, não vai ser mais necessário o GameSir X2. E é fácil você tirar a prova você mesmo, é só você atualizar o seu EGNS para a versão 3.0.2, depois entrar na Play Store, baixar o app Activity Launcher, vocês estão vendo ele aqui na tela, abre ele, procura o app EGNS, clica nele, depois procura a opção Order Touch Game by Activity. Isso vai te levar para uma seção secreta dentro do app, que ainda não é acessível por formas normais. E aqui a gente já consegue ver vários preços, variando de 10 centavos de dólar, 50 centavos de real, a 180 dólares, que seria aí em cerca de 900 reais. Tem um monte de coisa errada com esses números, é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje, mas antes, se você curte consoles portáteis tanto quanto eu, faz-o saber. Se inscreve aqui no canal, clica no sino de notificação, deixa um like e considera virar um membro. 1,99 por mês você me ajuda a fazer vídeos diários. Um breve resumo sobre o EGNS, ele é atualmente o emulador mais compatível com Switch para Android. Ele está em um estágio bem avançado, porém, ele usa código roubado da Iuso. A Iuso até permite que usem seu código, contanto que não seja para fins lucrativos. E o EGNS por um tempo tentou burlar isso, deixando o app grátis, mas você tinha que usar um gamepad, que é pago, se eles são donos da GameSir, ou se eles são só parceiros da GameSir, mas algum dinheiro entra para eles dali. Agora, nem se esconder atrás de uma venda casada, eles vão. Eles vão literalmente te vender um pacote para você poder usar esse app sem o GameSir X2. E isso, do ponto de vista prático, é bom, porque atualmente ele é melhor que o concorrente dele, o Skyline. O Skyline, a gente sempre fala aqui no canal, mas é o futuro melhor emulador de Switch. Ele ainda não está tão lá assim. Os avanços do Skyline são muito bons, ele está ficando cada vez melhor. Ele é mais promissor, porque ele é escrito do zero para Android e é feito da comunidade para a comunidade. Vai ser para sempre grátis. Então, se você tiver que escolher lados, eu ficaria do lado do Skyline. Mas se você quer jogar, por enquanto, o EggNS pode ser a sua melhor opção. Vamos analisar aqui os preços. Começa aqui com um pacote de 10 centavos de dólar, a gente já vai falar sobre isso. Depois ele vem aqui para 180 dólares, 150, 120, 90, 44 e 10 centavos novamente. Eu já vi algumas pessoas aí afirmando que vai ser 10 centavos, 50 centavos e isso é um bom preço. Eu não acredito que seja isso, eu acredito que isso seja um erro, um engano. E esse é o porquê. Como vocês podem observar, eles estão dando brindes para cada um dos pacotes que você fecha. Então, se você fechar aqui 180 dólares, você não está só comprando 5 anos de acesso desse EMU. Você também está comprando o GameSir X3, que é um gamepad que está vindo aqui para o canal. Eu já comprei. Estou deixando esse vídeo aqui na descrição, caso você queira dar uma olhada. 150 dólares, você vai receber esse gamepad que eu estou usando agora. Então, esse valor está embutido com um produto ali dentro. E se você olhar esse primeiro pacote de 10 centavos, ele também está vindo com um produto. Está vindo com um GameSir VX2, que eu acho que deve ser um cooler, deve ser alguma coisa assim. E eu acho meio impossível que a GameSir esteja vendendo algum produto por 10 centavos. Então, eu acredito que esse valor que está aqui, ele é fictício, nem perto do real. Aqui no final, sem brinde nenhum, você não recebe nada. 10 centavos, você pode jogar com um gamepad na tela, talvez até com outros gamepads. Isso daqui eu já acho muito mais plausível, porém, não prático para eles. Quem que vai pagar 10 centavos por mês, sendo que eles cobram para 60 meses, 180 dólares? Se custar 10 centavos por mês, vai custar 6 dólares, vai custar 60 pacotes desse daqui para fechar 60 meses, que é o equivalente a 5 anos. 6 dólares para 5 anos do app deles, valeria muito a pena. Eu pagaria instantaneamente, mas eu não acredito que vá ser assim. Então, esses 10 centavos, ou é só para o primeiro mês, só pode comprar uma vez esses 10 centavos, ou vai ser só no primeiro dia, um pacote especial, ou para quem já é VIP deles, não sei. Eu acredito que o preço real vai ser esse que está escrito aqui, está arriscado. 3,99 de dólar, 4 dólares basicamente, uns 20 reais por mês, vai ser o preço de assinatura para poder jogar Switch aqui dentro desse console. Eu sei que pode ter alguém aí já bravo, falando que quer que seja 10 centavos, e eu desejo muito que seja 10 centavos. Mas para mim não me parece um número real, pelo menos que eles mantenham a longo prazo. Porque como eu expliquei, eles estão vendendo um pacote muito mais caro, de 180 dólares. E fazendo as contas, por esse daqui, daria para fazer por 174 dólares mais barato. Um outro detalhe que eu quero observar com vocês é, por exemplo, esse aqui de 180 dólares. Ele vale por 5 anos. Eu não recomendo que ninguém da minha comunidade compre esse pacote de 5 anos. 5 anos é muito tempo em período de emulação. Muita coisa pode acontecer. Primeiro, o app pode deixar de existir, pode deixar de ser atualizado, pode ser ultrapassado pelo Skyline, que vai ser para sempre grátis para qualquer gamepad. Pagar 180 dólares, 900 reais, para ter 5 anos de acesso a esse emu, eu acho que é um dos piores investimentos que você pode fazer. Se você quer jogar ele com outros gamepads, eu recomendo que você se mantenha aqui nas versões mais baratinhas. Eu iria sempre aqui na primeira, que deve ser 3,99 por mês. Todo mês colocaria ali 20 reais e jogaria. Porque pode ser que daqui a 1, 2, 6 meses, o Skyline ultrapasse o Egg NS. E esse app aqui já fique até antiquado. E eu não acredito que eles tenham desenvolvedores bons o suficiente, como o Skyline tem, para progredir muito com o emu. Eu acho que ele já está ficando bem estagnado. Eles falam que tem bastante update, mas os updates mudam muita pouca coisa, é diferente do Skyline. Atualmente, esse daqui ainda é o melhor. O Egg NS ainda tem mais compatibilidade, está rodando os jogos muito, muito melhor. Vamos apertar aqui nessa opção de baixo, My Income. Isso é algo que eu nunca vi em nenhum emulador. Eles prometem pagar os usuários de alguma forma. Eu não sei se é vendendo, se, por exemplo, se eu oferecer um link promocional para vocês, vocês comprarem, eu ganho um cashback. Ou se eu ganho um cashback, mas olha só, aqui tem uma maneira que a gente vai receber dinheiro e eu vou poder sacar dinheiro. Eu nunca vi isso em nenhum emulador, é algo muito, muito estranho. Mas, ao mesmo tempo, eu estou curioso para ver. De repente, pode entrar aí uma graninha que pode ajudar a comprar outros apps ou pode ajudar a pegar o próprio VIP deles ali dentro. Se alguém tiver informação de como ele funciona, por favor, fala para mim aqui nos comentários. Olha, clicando aqui a gente tem a opção de cashback e também a opção dos tickets mensais. Está tudo zero aqui, mas tem essa opção aqui chamada withdraw, que significa sacar esse dinheiro, jogar ele para a minha conta bancária. Então, alguma forma aí de sacar dinheiro, de fazer dinheiro, a gente vai ter dentro dele. Normalmente, cashback, você não pode sacar esse dinheiro, você só consegue usar ele dentro do próprio app ou dentro das próprias marcas parceiras. E não parece ser o caso, parece que aqui a gente vai fazer um dinheiro e a gente consegue sacar ele para a nossa conta, talvez. Aqui, se a gente tentar colocar no Pay Now, pagar agora, ele vai começar a abrir e não vai acontecer nada. Em CDK Exchange, ele pede aqui algum activation code, não sei qual poderia ser. E Deal Details, tem aqui algumas coisas, já está aqui. Aquele pacote que eu coloquei ali, um mês de VIP, já está aqui dentro. Mas se eu apertar para pagar novamente, ele não carrega, provavelmente é algo lá dos servidores. Aqui tem os pagamentos já prontos e os pagamentos cancelados. Eles não têm algum tipo de atendimento, aparentemente aqui pelo canto da tela. E só para listar aqui todos os pacotes, Por último, aquele pacotinho ali de 10 centavos, que eu acredito que seja só para o primeiro mês ou esteja errado esse valor aí. Espero eu estar errado, espero que seja 10 centavos para sempre. Seria maravilhoso. O que me anima sobre essas novidades desse EMU é que agora, provavelmente, a gente vai conseguir jogar ele dentro de consoles portáteis Android. Como, por exemplo, o X18S que tem botões embutidos. Ele é um aparelho Android com Gamepad embutido. E a gente poder jogar Switch aqui dentro, ou dentro do console portátil Odin, que deve estar chegando essa semana aqui no canal, é algo muito maneiro. Até o momento, os consoles portáteis ainda não são capazes de rodar Switch da melhor forma. Fiz um vídeo recentemente do X18S rodando alguns jogos 2D de Switch, usando o Skyline. Como eu comentei antes, o Skyline é feito da comunidade para a comunidade. Vai ser para sempre grátis, e para sempre vai poder usar qualquer Gamepad. Então, se você tiver que colocar algum no pedestal e falar bem de algum, esse app é o Skyline. O Agnes, infelizmente, ele é o que tem para hoje. Então, atualmente, não tem como. Se você quer se divertir jogando Switch no Android, provavelmente o Agnes é a melhor opção. Me conta aqui nos comentários se vocês acreditam que dessa vez realmente vai, eles não vão mais precisar do GameSir X2. O que vocês acharam desses preços? Eu, particularmente, achei um absurdo, e espero que alguém consiga desbloquear isso já já, e a gente consiga jogar sem pagar nem nada. Mas quero saber a opinião de vocês. Deixa o like se você curte esse tipo de conteúdo. Muito obrigado por fazer parte dessa jornada. Meu nome é Victor, e é mini como sempre. Eu volto no instante. Obrigado. E! Ei! 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 Legenda por Sônia Ruberti